Marcello Marcos O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo Você não mereceu, você não mereceu Um desejo que um dia você passe o mesmo Veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não falta oportunidade de destruir a nossa relação Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Você foi incapaz Um desejo que um dia você passe o mesmo Veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não falta oportunidade de destruir a nossa relação Ah, 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 ah Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Ah, 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 ah Você foi incapaz Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz